Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, um novo método Solo De você estar criando Carros moda de rapaziada É o famoso car to car Aí a galera tá pedindo bastante, irmão Traz um glitch aí de Mergebenes Um de carro pra carro Tá galera, eu trouxe, é o que tá tendo É very very chato, mano Pensa num glitch chato É fácil, é, mas é chato, mano Tá certo? Então vamos lá Deixa o like pelo esforço galera Porque eu sei que o vídeo não é lá aquelas coisas E não tem outra, é aquele famoso É o que tá tendo Se quiser fazer, faz, fechou? Então galera, eu vou mostrar aqui Eu tô em frente a esse local aqui que eu tô mostrando no mapa Porque tem uma piscina, a gente vai bugar o escuba A gente vai precisar daquele esquema lá dos trajes escuba bugado Tá? Então aqui em frente dessa loja Que eu mostrei no mapa Tem uma piscina Então vamos vir aqui na atendente Vamos comprar aí, tá bom galera? O traje escuba Tá certo? Vamos salvar num traje, tá bom? Precisa salvar num traje Porque se você errar ali na piscina É só você colocar o traje de novo E buga de novo, tá bom? Então vou salvar ele aqui Vou colocar escuba Vou deixar salvo aqui E depois eu apago, tá bom? Então galera, estrategicamente Em frente dessa loja Tem uma piscina Bom, você pode colocar o traje escuba em qualquer lugar Em qualquer lugar que tenha água No rio, no mar, numa piscina, numa lagoinha Tá certo? O importante é que você bugue Faça aquele esquema Que quando você fica com um chefe E vai lá nos trajes de chefe Quando você trocar um pra direita e esquerda O traje vai começar a bugar o escuba Tá bom? Então galera, vou clicar aqui ó Em outro traje Quando eu entrar na água Eu clico no escuba Eu entrei na água Cliquei no escuba Tá bom? E pra ver se deu certo Se deu certo Você vai saber como Você vira chefe de motoclube Ou segura o server Vai lá em administração Estilo de trajes do chefe Uma direita e esquerda lá Começou a cair, tá vendo? Começou a cair o tanque escuba Então aqui, deu certo Tá bom? Então nessa Esse primeiro bugue aqui Já deu certo E vocês vão fazer aí Até dar certo Galera, chegando aqui na arena Claro, o glitch todo Funciona na arena Qual é o requisito Desse glitch, irmão? É esse caminhão de festa aqui Tá bom, galera? Por que ele? Pra quem já pegou Beleza Quem não tem Vai ter que pegar no GC2F Que tá tudo funcionando Vai ter que pegar do amigo Por quê? Porque ele começa A dar uma sacudida louca aí Ele começa Quando você troca ele de vaga Que ele começa a pular Igual doido aí E ele vai bugar a fajo A fajo Você sabe onde vende No site da San Andreas Tá bom? A fajo ali Então como que é o esquema? Você vai vir aqui Vai dar seta pra direita E no gerenciamento ali Você vai fazer o quê? Vai mudar um pelo outro E aí, ó Olha lá como que ele fica doidão Ele fica tremendo ali E qual é a função dele? Esse veículo de festa Ele vai sacudir a fajo E vai jogar ela ali pro meio Tá bom? Quando ele jogar ela ali pro meio É onde a gente consegue Tá bom, galera? É Ir jogando o traje escuba Batendo nela Até levar a oficina Então essa é a parte chata Não é difícil É chato Olha lá Sacudiu ali e jogou ela pro meio Tá vendo? Olha lá Dá pra ver a roda dela Então o que eu vou fazer? Demora, tá bom, galera? Aqui eu cortei tudo O vídeo tá todo cheio de corte Eu demorei mó cota Pra fazer esse glitch aqui Tá bom? Então eu vou tirar ele de perto Vou tirar o tanque O caminhão de festa De perto dela Ela caiu aqui pro meio Beleza Então olha a distância Que a gente vai ir Batendo o traje escuba Até lá Não dá pra tirar ela da vaga Porque ela volta pro lugar Tem que ser nesse esquema Do caminhão de festa Não dá, tá? Então a gente agora vai No esquema dos trajes ali Seta pra direita e esquerda E vai indo, galera Você vai ter que fazer isso Até chegar na porta da oficina Tá bom? Feito isso Vai demorar uma cotinha É a parte chata Não é difícil É chato Aqui Para ela mais ou menos Aqui no meio Ótimo Tá bom? Pega o carro Um carro Mod Ou o carro que você quer Mandar o mod Eu vou pegar esse veículo aqui Tá bom? Eu quero trocar a tonagem Desse veículo Tá bom? É... E agora eu vou Dar seta pra direita Ele vai bater nela Se ele jogar ela aqui pra dentro Beleza Se ele não jogar A gente tá bugado Com o traje escuba Vamos meter os tanques Na motinha Pra ela entrar pra dentro Da oficina Pra gente poder retornar ela Não veio muito Então o que eu vou fazer? Vamos bugar ali o traje Vamos jogar os tanques Pra ela entrar um pouco mais pra dentro Tá bom? Vou levantar ela aqui Vou jogar só mais um pouquinho Só pra ela chegar na faixa branca ali Já vai dar a opção de retornar ela pro depósito Beleza? Então a gente vem aqui Desse lado daqui Vamos lá nos esquemas do chefe ali Dos trajes Seta pra direita e esquerda E o tanque vai começar a cair Tá bom? É no gerenciamento de estilo Do chefe ali Tá bom, galera? Ali ó Aqui tá bom Tá ótimo Pode fechar aqui Tá bom Agora vamos subir na moto Seta pra esquerda Vai dar a opção de retornar A gente retorna Agora galera Tem um esquema aqui Esse glitch aqui É aquele que fica meio bugadão Os carros um dentro do outro E pode ser que aconteça Que você caia no limbo Se cair no limbo Vai ter que fazer tudo de novo Ok? Então tá Eu vou pegar esse Sasquatch aqui Eu gosto muito dessa tonagem Desse veículo Eu quero mandar a tonagem dele Pro outro veículo que tá lá Que aquele veículo lá Tá até riscado Tá bom? E esse aqui Tá top Então eu vou mandar a tonagem De um carro pro outro Tá bom, galera? E aqui o bug é uma vez só É massivo Tá bom? A gente pode fazer quantos carros A gente quiser Ou puder Puder, né? Porque às vezes buga E você pode cair no limbo Tá bom? É... A parada é o seguinte Vamos lá O carro que vai receber a tonagem Ele tem que teleportar lá Então Toda vez que você pôr dois carros aqui O carro que você vai receber a tonagem Ele tem que teleportar Como eu entrei com o Sasquatch O verde que tá ali em cima Eu já acessei o menu dele Tá bom? Então agora é só arrumar um esquema aqui Pra teleportar o carro de baixo Que vai receber a tonagem Como ele é grandão Ele já cortou ali as portas Então eu já tô teleportando Pra dentro do carro Que vai receber a tonagem Lembre Você tem que fechar as portas Do carro que vai receber a tonagem Pra você teleportar direto lá pra dentro Tá? Então é aquele esquema famoso Que todo mundo sabe Alguns odeiam Outros já se... Né? Já pegou o esquema Né? Então vamos ligar no No Gerond No Martin No Simon E vamos solicitar um serviço Tá bom? Tem que solicitar um serviço aqui Dos contatos Ligou Solicitou Tá bom? A parada é o seguinte Então aquele esquema De novo Aquela dificuldade louca lá Tá bom? Alguns já pegou o esquema Chegou o convite A gente levanta o celular Clica no convite Olha lá Chegou do Gerond Clica no convite Deixa um clique pra aceitar Segura start Ó Vou clicar Deixa um clique pra aceitar Segura start Solta start Clica no convite Se você escutou o barulho Do clique do convite Apareceu o menu de pause Deu certo Agora Você vai em GTA Online Em serviços Jogar serviços Criado pela Rockstar Missões E vai entrar no serviço titânico Tá bom? Entrou no serviço titânico Galera Agora também tem agilidade aqui Vamos lá Você vai sair do serviço Assim que você sair do serviço Já fica clicando pra entrar no carro Y Xbox E Triângulo PS4 Clicando Clicando Quando você que entrou no carro Seta pra esquerda Tá bom? Então vamos lá Vou sair do serviço Já tô apertando aqui Tô clicando Clicando Entrou no carro Seta pra esquerda Seta pra esquerda Pegou a tunagem do Sasquatch Beleza? Então já Mandei a tunagem De um carro pro outro Tá certo? Chegou aqui É delícia galera Até o processo de chegar aqui É chato pra caramba E demora Tá? É fácil Mas é chatão Tá bom? Agora Olha que da hora que ficou Pegou a tunagem top Do veículo ali Então agora Vou fazer uma modificação Nesse veículo Toda vez que a gente Transformar um carro Em Né? Numa tunagem nova Você tem que fazer Qualquer atuação nele Qualquer uma Tá? Se você não fizer a alteração Ele perde a tunagem Tá? Aí você fala Ah irmão Com esse caminhão aí em cima É mó 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 mesmo Tá de brincadeira? Então tá Vamos tirar esse Sasquatch Daqui Porque realmente Ele corta ali O acesso Os carros E fica Mel na chupeta Tá ligado? Então vamos fazer o seguinte Ó Vamos Trocar de carro Vou mudar a modificação Desse carro aqui Tá? Agora começou a dificultar Nesse momento Que começa a loucura Se você entrar Dependendo do carro Você vai cair no limbo Você vai aparecer lá No Monte Chile Então é foda O glitch tá chatão mesmo Mas é o que tá tendo De kart o kart Tá bom? Então entrou com o carro aqui Beleza Vamos ver Vou cair no limbo? Ah não Ó Ó Ótimo Ótimo Tá bom galera? Então agora Só tem que ver se ele Bloqueou o acesso Desse carro que eu quero Mandar a tunagem Que esse vermelho Eu quero trocar Vamos ver aqui Entrou Ó Entrou no de baixo Então o de baixo É o mod É o que eu quero Passar É o que eu quero Mandar a tunagem dele Pro outro Então vou dar a seta Pra direita Dei a seta pra direita No verde Que é o que eu quero Esse mod no vermelho Então agora eu posso Sair do carro Agora tem que teleportar Pro carro que eu vou receber Olha lá Teleportou Ótimo Entrei no mod Dei seta pra direita Tem que fazer isso E agora teleportou Pro de cima Que é o que vai receber A tunagem É sempre assim Seta pra direita No que é mod E depois teleporta Pro que não é mod Então aquele esquema Do Gerard ali Do convite Segura start Só de start Clica no convite Deu certo Vou entrar na missão Mesmo esquema Tá Agora aqui É o mesmo esquema Que eu expliquei Da primeira parte Clicou No serviço Subiu Vai chegar no lobby Chegou no lobby A gente vai sair Confirmou pra sair Já fica clicando Pra entrar no carro Viu que entrou no carro Viu que entrou no carro Já dá seta pra esquerda Seta pra esquerda Seta pra esquerda Seta pra esquerda E aí Se você viu Que pegou a tunagem Tá bom galera Já deu certo Beleza Então tá aí É massivo É um na sequência Do outro Mas é o que eu expliquei Tá bom galera É um pouquinho chato É um pouquinho demorado Tá bom Mas é o que tá tendo De Merger Benes Beleza Eu não tenho outro Eu achei melhor Esperar um Merger De Car to Car Porque tinha o de RC Tocar Tá bom Do Bandito Porém Ficava ali bugando O mecânico Chato pra caramba Também Tá bom Tinha que trazer o mecânico Na porta Enfim Faz a tunagem do veículo Que você transforma em mod E agora vai arrebentando No botão de like Porque deu um puta de um trabalho Então eu conto muito Com o like de vocês Fechou Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo